e isso que é louva louva olá pessoas aqui é o suarza soares ou que você preferir e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal eu já estou aqui para comentar uma notícia bem interessante envolvendo aí um plano ambicioso de enviar vida terrestre para o espaço interestelar lá na casa do chapéu só que existem algumas implicações éticas uma missão como essa a gente deveria mandar vida daqui da terra para o espaço interestelar a gente não estaria aí contaminando uma outra área do universo essa é uma questão outra questão é será que a vida aqui na terra surgiu por meio de experimentos como este alguma civilização alienígena muito avançada mandou alguma sonda para o espaço contendo ali alguns vírus algumas bactérias coisas é vida né e ela chegando aqui na terra se desenvolveu dando origem à vida que existe aqui na terra então é um assunto bem interessante que eu vou abordar aqui hoje se você não quiser perder nenhum vídeo que eu posso aqui no canal já sabe só clicar no botão que está aqui abaixo em se inscrever no canal então vamos lá comentar essa notícia esse artigo né que vai estar aqui embaixo na descrição para a conferência de vocês então olha só tardígrados podem ser enviados filmados pelas estrelas para estudar os efeitos de viagens interestelares bom todo mundo sabe que um grande sonho da humanidade é fazer uma viagem interestelar conhecer alfa centauri por exemplo só que para os humanos isso ainda é um sonho bem distante por conta de diversos problemas né a gente ainda não tem uma nave que tem uma capacidade aí de viajar tão longe com humanos dentro a distância é muito grande e enfim tem vários problemas mas estão sendo desenvolvidas naves bem pequenas que pesam aí uma grama e que elas seriam aceleradas para o espaço usando lasers poderosos já falei aqui de algumas missões desse tipo e alguns cientistas um suponso um ponto não sugerindo que coloque algum tipo de vida simples nessas mini naves aí que pesa uma grama vidas bem pequenas coisas que não iriam atrapalhar em nada a viagem e os animais que eles querem mandar para uma nave começa que chegar em próxima centauri que a estrela mais próxima do sol em um quarto de século bom a o animal que eles querem mandar são tardígrados olhem só esse quem sei que tá atrás de vocês segundo o artigo né como ele diz aqui no artigo embora os ocupantes humanos não pudessem viajar uma nave tão fina né quem é que ia conseguir surfar em cima de uma nave de uma grama ninguém existem outros organismos vivos que poderiam enviá-los realmente pode ser uma grande grande pode ser de grande interesse científico e eles poderiam ser usados para estudar os efeitos de viagens interestelares rápidas em formas de vida conforme foi relatado aí na revista científica acta astronautica então as missões potenciais exigiria organismos que são tolerantes à radiação e pode entrar em táxi né que é uma estagnação um estado de estagnação do sangue a dois desses animais são tardígrados que tá aí na tela e o ser elegância um tipo de verme frequentemente usado em pesquisas científicas ambos os candidatos galera já experimentaram o espaço em experimentos dentro e fora aí da estação espacial internacional você sabe né que por acidente uma sonda se não me engano da área saudita é esparra morro lá na superfície lunar um monte de tardígrados né então a lua está habitada por tardígrados e animal muito interessante eles sobrevivem em situações de baixo oxigênio pressões o vácuo do espaço ele consegue ficar em um estado tipo de invernação como esse gif mostra aí para vocês ele tem essa resistência ele consegue ficar em situações adversas e durar aí por muito tempo então por isso que ele seria um candidato aí bem interessante para se mandar para o espaço aqui é uma brincadeira custadiga dos que estão lá na lua bom aqui prosseguindo aqui com artigo podemos perguntar o quão bem eles se lembram do comportamento treinado quando eles estão voando para longe de sua origem terrestre perto aí da velocidade da luz e examinar seu metabolismo fisiologia função neurológica reprodução e envelhecimento disse aí o coautor professor joel hotman da uc santa bárbara universidade santa bárbara a maioria dos experimentos que podem ser realizados com esses animais em um laboratório podem ser realizados a bordo do a bordo dos starships essa nave pequenininha que eu falei aí que tem aí o peso de uma grama enquanto eles voam pelo cosmos os efeitos de viagens tão longas na biologia animal podem ser extrapolados para os efeitos potenciais em humanos aí ele segue aqui dizendo poderíamos começar a pensar no design de transportadores interestelares sejam eles quais forem de uma maneira que possa melhorar os problemas detectados nesses animais diminutos então tá aí ele falou podemos perguntar o quão bem eles se lembram eles vão perguntar para os estadunidenses porque eu acho que eles não falam né mas logicamente ele quis dizer aqui que esses animais serão monitorados em tudo que acontecer no organismo deles os sentidos terão aqui respostas que vão demorar para chegar né porque se ele chegar até alfa centauri por exemplo os dados que a sonda vai transmitir para a terra demorarão aí uns quatro anos para chegar mas mesmo assim é uma grande vantagem saber o que acontece com o organismo vivo durante uma viagem interestelar aí o nosso artigo também apresenta algumas questões éticas como eu falei lá no começo do vídeo primeiro discute o risco de enviar vida terrestre para outro sistema estelar caso isso conta me possa contaminar esse sistema a proteção planetária algo está sendo levado muito a sério e dado o tamanho da nave e do plano não existe esse risco então estão especulando aqui que como a nave pequenininha né como disse uma grama e o tardígrado também é bem pequeno então as chances de contaminação seriam mínimas o que vocês acham mesmo que encontrasse um planeta a essa menina queimaria junto com o pobre pobre tardígrado antes de atingir o solo e a tostar atmosfera e outra questão ainda é ainda mais filosófica a terrestreira deve ter sido enviada propositalmente ao cosmos para espalhar-se em outros mundos né será que deveria fazer isso esse conceito conhecido como panspermia dirigida tem sido discutido com uma forma de explicar a origem da vida como consequência de uma civilização plantando sementes por assim dizer pela galáxia então como eu disse lá no começo existe essa teoria né de que a vida pode ter surgido por conta de experimentos como esse que a gente tá pensando em fazer mandar uma sonda lá na casa do chapéu com algum tipo de vida bem simples e chegando lá ela cai no planeta sobrevive de alguma maneira e acaba aí proliferando e gerando vida então seriam questões são questões éticas e filosóficas a que a gente deveria interferir assim no equilíbrio do cosmos tá é uma questão a gente seria tão significante né aí eu acharia legal mandar a vida aí vendo que vai dar algumas pessoas já pensou já se a gente manda estar diga do lugar que tem vida e vida inteligente aí eles captam olá uma nave chegando aqui vamos ver nossa que nave pequena vamos ver quem é o motorista dessa nave o piloto nossa é um verme meu Deus ele deve um planeta muito pequeno as especulações que vão pensar não será que se deve dirigir essa nada mas enfim algumas pessoas refletiram e publicar ideias como o universo é um experimento em laboratório de alguma civilização avançada não existe várias teorias falando né que o universo é um grande laboratório onde alguma civilização tá plantando vida em alguns lugares bom segundo aqui o e também em complementa isso aqui no artigo é o coautor aí desse estudo ela também da Universidade de Santa Bárbara o Filipe Lubin e ele diz aqui assim as pessoas certamente estão dispostas a pensar em civilizações avançadas as perguntas são boas mas as respostas são melhores no momento simplesmente ponderamos sobre essas questões sem as respostas ainda as respostas ainda não são urgentes mas podem valer a pena começar a pensar agora e não depois que tivermos tecnologia para enviar vida através das estrelas então ele acha que a gente tem que pensar logo nisso porque logo logo a gente vai ter tecnologia e aí a gente vai tá com uns entraves aí para mandar vida para o espaço que a gente não resolveu essas questões então ele tá propondo aí que seja discutido isso se a gente deve ou sim ou não enviar é algum tipo de vida da terra para o espaço bem longe daqui contaminam potencialmente podendo contaminar o sistema o que vocês acham disso escreva aí embaixo comentários essa ideia é bem plausível né tipo de que a vida aqui na terra pode ter surgido de um experimento como esse porque nós mesmos estamos pensando em fazer a coisa semelhante né e tá aqui mais um gif mostrando aí que tá dígrado é pau para toda obra né serve até para ser cozido não ele serve ele sobrevive em várias situações adversas muito interessante e também interessante é uma coisa que estava acontecendo lá na lua lembra que eu postei aqui é a foto do suposto cubo que tinha aparecido na superfície da lua e que a sonda chinesa e o 2 ia chegar lá para tentar tirar uma foto foto mais próximo então a sonda finalmente chegou né onde está localizado esse esse objeto e descobriu o que que é e para saber o que que foi que a sonda descobriu só ficar no vídeo que está aqui aqui na tela de vocês neste exato momento tá aí assunto bem interessante gostei e se você quiser mais alguns começo já sabe se aplicar no botão que está com a baixa e se inscrever no canal beleza pessoal então é isso eu ficando por aqui com mais esse vídeo um grande abraço para vocês e as tá